TV de tela grande é nesta quarta no Magazine Luiza. Smart TV LED que LED 55 polegadas Samsung 4K 24 vezes de 219 reais por mês no cartão Luiza. É uma tela grande de 55 polegadas Samsung que LED 4K 24 vezes de 219 reais por mês no cartão Luiza. Nesta quarta, corre pra loja.